Rapaziada, se liga só, vou mostrar pra vocês aqui o melhor aplicativo de textura e sensibilidade do Free Fire, tá rapaziada? Então meu parceiro, vamos lá que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá rapaziada? Clicando aqui nele, tá mano? Já vai estar abrindo aqui o aplicativo, tá? Primeiro eu vou ensinar como é que vocês fazem pra estar colocando a textura e tudo mais Depois eu ensino como é que vocês baixam, tá mano? Aqui tá o aplicativo, tá rapaziada? Tem aqui a parte de sensibilidade, tá? Que é a parte mais importante, onde tem sensibilidades aqui atualizadas todos os dias, tá rapaziada? Tem a parte de dicas, tá bom meu parceiro? E de rude. E também tem o pack de textura que eu acho que é o que vocês querem, né? Se você clicou aqui nesse vídeo. Ih rapaziada, nada mais é, né mano? Aquilo que vários packs, tá bom mano? Ó, vamos abrir um anúnciozinho aqui em cima. Bom minha tropa, pulou um anúncio aqui, se liga só mano, ó. Tem aqui os packs de textura, tá mano? Vários packs, rapaziada. Que cara, você pode baixar bem simples, tá bom mano? Bem simples, você consegue baixar com apenas um clique, tá rapaziada? Ó, vários packs, inclusive skins únicas, tá rapaziada? Digamos que você tem um pack que você gosta e você não quer trocar ele, mas você quer ter aquela skin, tá? Você quer ter aqui, por exemplo, a Angelical Branca no seu pack, mas você não acha um pack com a Angelical Branca que você gosta. Então você pega o pack que você já tem e adiciona aqui a Angelical Branca apenas, tá rapaziada? Aqui por exemplo, tá bom mano, a Angelical Branca aqui, mas eu não vou baixar ela não. Eu quero baixar outro pack, tá rapaziada? Eu quero baixar esse pack completo aqui, mais emotes, tá? Que é o pack mais atual, rapaziada. Clicando aqui no pack, mano, você pode ver que tem o nome, né mano, das coisas que tem aqui no pack. Tem Angelical, emotes raros, camisa de time, kit da Lacoste e etc, né rapaziada? Aqui embaixo tem mostrando o que é textura. Tem o peso, né mano, da textura, que é 41,76 MBs. E tem o dia que ela foi aí, é upada, né rapaziada? Que no caso aqui foi dia 1 do 9 de 2021, tá bom rapaziada? Aqui tem um videozinho explicando como que você pode estar colocando a textura, tá bom rapaziada? Enfim rapaziada, aqui tem um video explicando como que você coloca a textura, tá? Mas eu vou explicar pra vocês aqui rapidinho, então não precisa se preocupar, tá mano? Clicando aqui em baixar textura, você vai estar clicando aqui em ok, entendido, tá? Aí agora eu clico aqui no Google Chrome, tá rapaziada? E vai estar abrindo aqui diretamente lá no Mediafire, tá mano? Já tá aqui a textura, ó, pum, com um clique, pronto mano. Com um clique a textura já tá aqui, ó, clique em fazer download e já tá instalando a textura, rapaziada. Com apenas um clique, mano. Pronto rapaziada, já instalou aqui, tá bom? Olha esse SnapTube dando em cima de mim também. Eu vou clicar aqui, tá bom mano? Não, não vou clicar não, meu parceiro, ó. Tem aqui, rapaziada, o ZArchiver, tá mano? Que é um aplicativo aí, gerenciador de arquivos, tá rapaziada? Muita gente usa, mas caso você não consiga baixar, você pode estar instalando aqui, tropinha, ó. Pelo seu gerenciador de arquivos mesmo, tá mano? Acho que você só não vai conseguir extrair o negócio, né? Mas enfim, o ZArchiver, você pode achar aqui na Play Store, ele é bem leve, tá rapaziada? Aqui, mano, ó, bem levezinho ele, tá mano? Você pode estar clicando aqui pra instalar, ele rapidão instala, tá? E rapaziada, pra estar instalando a textura é bem fácil, mano. Você clica aqui no ZArchiver, tá bom, meu parceiro? Clica aqui em Downloads, né mano? Que é onde vai estar a textura, né? Cliquei errado. Clica em Downloads, onde vai as suas texturas, né meu parceiro? E vai estar clicando aí na textura que você baixou, tá bom? Que no caso é esse Compo DTS aqui, 11, tá rapaziada? No caso tá 11 aqui, porque já tem um monte de outros packs de textura aqui, eu tenho que remover depois. Vou estar clicando aqui nele uma vez só, tá bom rapaziada? E clicando em extrair aqui, mano. Eu não vou clicar e segurar, eu só vou clicar uma vez, tá mano? Vai vir aqui e vai ter extraído essa pasta aqui em cima, tá rapaziada? Agora, mano, é só eu segurar em cima e clicar em Recortar, tá mano? Clica aqui pra voltar aqui em cima. Vou lá na pasta Android, depois na pasta Data, tá bom rapaziada? E clica aqui nesse negocinho verde pra poder estar colando, tá bom? Eu vou colar aqui e só vou indo substituindo tudo aqui que já vai estar adicionando a textura, tá mano? Pronto, já adicionou essa misera. E bom rapaziada, se liga só, mano. Eu tô aqui com uma textura muito braba, camiseta do Paris Angelical, tá ligado rapaziada? Tá muito braba essa textura mesmo e só pra vocês verem mesmo que funciona a textura, né mano? Eu não vou ficar mostrando textura, é só pra vocês verem que realmente funciona aí as texturas do aplicativo, tá mano? Lá dentro do aplicativo você escolhe a textura que você quiser, tá rapaziada? Mas, enfim, vamos lá que agora eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar baixando aí o aplicativo, tá mano? Então ó, eu esqueci de pedir pra vocês, mas mano, já vai deixando o like rapaziada e se inscreve, mano. Porque dá um trampo do caramba fazer esse vídeo pra vocês. Eu faço vídeo pra esse canal, pro meu canal principal, pra TikTok, Kawai. Eu não sei se eu podia falar isso, agora o YouTube vai comer meu caneco aqui, mas... Enfim, rapaziada, realmente dá um trabalho do caramba, tá sempre trazendo um vídeo bom pra vocês. Então, deixa o seu like aí e se inscreve, tá rapaziada? E é isso, meu parceiro. Se liga só, aqui rapaziada, na descrição desse vídeo, meu parceiro, tanto na descrição quanto no comentário fixado desse vídeo, vai ter esse link aqui, ó. Link do app, papapá. Clicando aqui, rapaziada, link BR, tá bom mano? Deixa eu tá fechando esse vídeo aqui, calma aí, que eu sou bonito demais pra vocês ficarem vendo toda hora. Mas, enfim, vai tá aparecendo isso aqui, rapaziada. Continue, tá mano? Vou tá clicando em continue e vai tá abrindo um anúncio, tá? Vou tá clicando em voltar, rapaziada. Toda vez que você clicar ali em continue e abrir um anúncio, você clica em voltar apenas uma vez, tá bom mano? Vai tá aparecendo obter link, você clica em obter link, vai tá abrindo outro anúncio, rapaziada. Aí você clica em voltar mais uma vez e já vai tá trazendo direto aqui aonde tá o aplicativo, tá mano? Cliquei aqui em base, tá rapaziada? Aonde que é o aplicativo, 8 MB só, bem levinho, tá bom rapaziada? Você não vai ter problemas com o tamanho aí do arquivo e tudo mais, tá? Bom rapaziada, se liga só, já baixou aqui, tá bom mano? Vou tá clicando aqui no negócio do download. Você pode tá aí na sua aba de download do seu gerenciador de arquivos e tá clicando que já vai tá aparecendo pra você tá instalando, tá mano? Aqui eu vou desinstalar aqui pra vocês verem, mano. Aqui eu já tenho ele instalado, né? Eu vou desinstalar antes de instalar de novo, rapaziada. Enfim, mano, calma aí. Vou vir aqui no gerenciador de arquivos. Tá aqui, rapaziada, ó. Pão, base, 1 APK. Vou tá clicando, tá mano? E vai tá aparecendo pra instalar. Vou tá instalando, é bem simples, tá rapaziada? Você vai vir aqui, mano, com o meu antivírus, cara. Vai detectar que o aplicativo é seguro, tá mano? Depois que instalar ele, já tá terminando de instalar aqui. Instalou aqui meu antivírus detectando, verificando. Ih, meu parceiro, olha lá. Cadê? Vai, vai, verifica. Aí, seguro, rapaziada. Diz que é seguro. Tá tranquilo, tá? Deixa eu fechar isso aqui tudo, meu parceiro. E vamos abrir aqui o aplicativo. Deixa eu puxar ele pra cá. Abrindo aqui o aplicativo, tá rapaziada? Só vou clicar aqui em permitir, meu parceiro. E tá lá, meu parceiro. Já tá abrindo aqui o aplicativo com todas aquelas funções lá, né rapaziada? Que vocês sabem onde tem atualizado dicas, sensibilidade, textura todos os dias, tá mano? Então rapaziada, baixa aí pelo link que tá na descrição, tá? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, de coração mesmo, rapaziada. Deixa seu like e se inscreve pro YouTube notificar pra mais gente. Porque realmente eu tô tendo um trabalho do caramba pra tá trazendo vídeo todos os dias pra vocês. Então mano, deixa seu like, se inscreve e muito obrigado, rapaziada. Valeu, falou e fui!